salve salve amigos e amantes dos ventas beleza como estão vocês beleza vamos que vamos como foi de natal comigo foi bem vamos que vamos né parada é essa vou fazer um box o último um box de 2019 tô recebendo um material tá vamos dar uma olhada aqui que eu tô recebendo tá o estilete aqui faria sucesso aqui é a nossa nota fiscal né aqui eu vou falar para o povo não compro no mercado livre tem algumas determinadas peças aí que compro diretamente em loja diretamente em fornecedor tá vou tirar aqui a nota abaixar um pouquinho a música tá para não ter problema com youtube então é o seguinte isso aqui é a nota fiscal eu comprei nessa empresa aqui se você tiver cnpj você pode comprar também tá megadef então aqui te nota 848 reais o valor do frete 116 base de cálculo do ICMS 964 valor do ICMS 108 valor do IPI 96 reais agora agora aqui é o gare tá o caso do da diferença do ICMS entre os estados 91 reais tá então aqui essa brincadeira custou quase 1200 reais tá se é componente vamos ver o que vem veio dentro da caixinha veio 24 unidades de 10.000 por 80 capacitor épicos tá mais 12 unidades de 15.000 por 63 mais 6.800 por 100 comprei 4 tá e isso daqui é para um 23 85 23 85 mara trabalha com esses capacitores são como não é da linha de eu pegar esses equipamentos só comprei exatamente o que vou usar tá isso daqui 10.000 por 50 eu tenho 21 peças eu tenho mais aqui e tenho aqui 10 micro farads por 50 o capacitor que tá faltando tá aqui tem mil peças tá mil peças olha como é bonito então tá aí material comprado e fora o que eu já tenho estoque certo o que faltava aqui para 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 a minha coleção né minha primeira projeção para seis meses tá seis meses eu vou consumir isso tudo aqui né aí eu vou fazer uma nova leva né encomendar tudo novamente ok mas é isso pessoal aproveito pra deixar um feliz 2020 pra você pra toda sua família se já tá começou a melhorar 2020 vai concretizar ok meus amigos vamos que vamos tamo junto a g vintage eletrônica do som vintage ao provisional agradece a sua visualização muito obrigado obrigado